1. Utilizar este veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem, deslizamento ou arrastamento de pneus, tem como penalidade letra A, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra B, multa 5 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Letra C, multa 3 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. E a letra D, multa 2 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, multa 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Questão 2, são consideradas vias terrestres, urbanas e rurais. Letra A, ruas, avenidas e vias internas pertencentes aos condomínios construídos por unidades autônomas. Letra B, ruas, avenidas, lograduros, caminhos, passagem, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública. E as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Letra C, estradas e rodovias. Letra D, praias abertas à circulação pública. E a alternativa correta é a letra B. Veja que é a mais completa. Sempre que está repetindo as palavras, ruas, avenidas, ruas, avenidas, estradas, a mais completa geralmente é a alternativa correta. Então, a letra B, ruas, avenidas, lograduros, caminhos, passagem, estradas, rodovias, praias abertas à circulação pública. E as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Vamos à próxima questão. Questão 3, é motivo para apreensão do veículo. Quando o condutor foi surpreendido dirigindo. Letra A, sem usar lentes, correturas. Letra B, com a validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra C, sob a influência de álcool. Letra D, sem possuir documento de habilitação. Veja uma questão. A alternativa correta é a letra D. Letra D, sem possuir documento de habilitação. Questão 4, a placa de regulamentação. Aqui temos a placa. Diante dessa placa, a ação do condutor deve ser. Letra A, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestre. Letra B, dirigir normalmente, pois dada a proibição de circulação de pedestre, não haverá nenhum risco. Letra C, não dá importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestre. E a letra D, redobrar a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestre, pode ocorrer a presença deles na via. Vejam a questão. Vejam a placa. A alternativa correta é a letra D. Redobrar a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. Questão 5, a marca de canalização que tem, por finalidade, separar fluxo de tráfego de sentidos opostos, é pintada na via, na cor. Letra A, branca. Letra B, azul. Letra C, amarela. Letra D, preta. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, amarela. Questão 6, para evitar colisões nos cruzamentos, é fundamental. Letra A, aumentar a velocidade. Letra B, olhar primeiro para a direita e avançar. Letra C, respeitar a preferência. Letra D, diminuir a velocidade e buzinar. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, amarela. Questão 7, o socorrista deve observar os sintomas que a vítima apresenta, objetivando maior eficiência nos primeiros socorros. É fenômeno brusco de muita gravidade e tem como um dos sinais a pele fria. Letra A, estado de choque. Letra B, parada respiratória. Letra C, parada cardíaca. Letra D, parada cerebral. Vejam a questão. E a alternativa correta. Letra A, estado de choque. Estado de choque, geralmente, os sinais, é fenômeno brusco de muita gravidade e tem como um dos sinais a pele fria. Lembre-se, pele fria, estado de choque. Questão 8, as inspeções periódicas de emissão de gases nos veículos automotores e indústrias pode ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, pois objetivam... Letra A, contribuir para a segurança dos veículos. Letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Letra D, diminuir o desgaste do motor. E letra D, diminuir a emissão de ozônio. E a alternativa correta é a letra B, reduzir as emissões dos poluentes. Questão 9, a função da caixa de câmbio é... Letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Letra B, aumentar ou diminuir o aquecimento do motor. Letra C, diminuir o atrito dos pneus nas curvas. Letra D, diminuir o desgaste da embreagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, adequar a marcha à força ou à velocidade do veículo. Isso aqui é a função da caixa de câmbio, que é a caixa de marcha popularmente. Vamos à próxima questão. Questão 10, o cidadão condutor. Letra A, não compreende as limitações do outro. Letra B, não abre mão das suas necessidades. Letra C, preserva o meio ambiente. Letra D, não tem responsabilidade nos seus atos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. E a alternativa correta é a letra C. E a alternativa correta é a letra C. Letra D, sistema elétrico. Letra D, sistema elétrico. Letra D, a bobina. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Letra D, a bobina é o componente do veículo é responsável para aumentar a voltagem elétrica. Vamos à próxima questão. Questão 13, a peça que fecha a parte inferior do motor e serve como reservatório e coletor de óleo lubrificante. Chama-se letra A, cárter. Letra B, tampão. Letra C, tanque de combustível. Letra D, pistão. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, cárter. Questão 14, transportar irregularmente crianças constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B... Letra B, gravíssima. Aqui eu vou passar uma dica. Sempre que... Numa questão... Falar... Sobre... É... Transportar, no caso aqui em regularmente, crianças constitui infração. Sempre que falar em infração, vocês observam se pode causar um acidente de trânsito. Neste caso aqui, transportar em regularmente crianças pode causar um acidente de trânsito. Pode causar até uma morte de uma criança ou de várias crianças. Então, falou em infração que pode causar um acidente, pode marcar a gravíssima, sem medo de errar. Letra B. Estamos à próxima questão. Questão 15. Utilizar o veículo em via pública para demonstração de perícia. Constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, gravíssima. Veja de novo que pode causar um acidente de trânsito. Utilizar o veículo em via pública para demonstração de perícia, constitui infração gravíssima. Por quê? Porque pode causar um acidente. Toda infração que pode causar um acidente pode marcar a gravíssima, sem por cento de acerto. Vamos à próxima questão. Questão 16. Buzinar em desacordo com o regulamento constitui infração. Letra A, grave. Letra B, gravíssima. Letra C, leve. Letra D, média. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, leve. Sempre que apareceu uma questão, aqui é uma dica. Se eu estou falando em buzina, que nem essa questão, buzinar em desacordo. Falou em buzinar, em buzina. Falou também em faróis, também. Pode marcar a leve. Pode marcar a leve, sem medo de errar. Vamos à próxima questão. Questão 17. Quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente, será punido com... Letra A, retenção do veículo e multa. Letra B, apreensão do veículo e multa. Letra C, recolhimento do veículo ao depósito do DETRAN. E letra D, multa cinco vezes. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Multa cinco vezes. E essa também é uma infração gravíssima. Veja que pode acontecer um acidente. Ultrapassar pela contramão, nas curvas e aclives, sem visibilidade suficiente. Letra D, multa cinco vezes. Vamos à próxima questão. Questão desútil. Quando o condutor ultrapassar pela contramão, outro veículo nos cruzamentos terá como penalidade. Questão desútil. A distância de reação é definida como... Letra A, o reflexo do momento que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Letra B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Letra C, soma da distância de segmento com a distância de frenagem. E letra D, soma da distância de parada com a distância de frenagem. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A, distância de reação. É definida como... O reflexo do momento em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e colocou no freio. Questão dezenove. É proibido a todo condutor de veículo. Letra A, parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer retorno. Letra B, dar passagem pela esquerda quando solicitado. Letra C, aproximar o veículo do meio fio para embarque e desembarque de passageiros. Letra D, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Vejam a questão. Letra D, forçar passagem entre veículos que, transitando em sentido oposto, estejam próximos de passar um pelo outro. Questão 20. Letra D, o condutor que deixar de manter a distância de seguimento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente, está cometendo... Letra A, uma falta leve, que deve ser relevada se não provocar acidente. Letra B, uma infração de trânsito que será punida com retenção do veículo. Letra C, falta de educação e cortesia. Letra D, uma infração de trânsito grave, que será punida com multa. Letra D, uma infração de trânsito grave, veja que vai ser uma grave, que será punida com multa. Leadersa de trânsito grave, que será punida com Letra D極. Leve ou gravíssima. Letra D. Em nenhuma hipótese. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Leve ou média. Questão 22. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator direito de defesa. Letra B. Decisão do CONTRAN em processo judicial, assegurando ao infrator direito de defesa. Letra C. Decisão da autoridade de trânsito competente sem defesa do infrator. E letra D. Decisão do CONTRAN sem o direito de defesa do infrator. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator direito de defesa. Questão 23. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Constitui infração de natureza. Letra A. Média. Letra B. Grave. Letra C. Leve. Letra D. Gravíssima. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Média. Questão 24. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional. Para. Letra A. Somente para o condutor. Letra B. Condutor e passageiros do banco dianteiro. Letra C. Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Letra D. Condutor e passageiros do banco traseiro. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. C. Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Questão 25. Conduzir veículo de categoria diferente da que é estabilitado ou permitido. Constitui infração. Letra A. Grave. Letra B. Gravíssima. Letra C. Leve. Letra D. Média. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. B. Gravíssima. Questão 26. A carteira nacional de habilitação não será conferida ao condutor portador da permissão para dirigir ao término de um ano, se o mesmo estiver cometido. Letra A. Uma infração de natureza média e uma leve. Letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Letra C. Sem reincidente na infração de natureza leve. Letra D. Uma infração de natureza leve. Letra C. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra B. Uma infração de natureza grave ou gravíssima. Questão 27. As placas de sinalização, quanto a sua função, classifica-se em? Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Letra B. De regulamentação, semafórica e indicação. Letra C. De regulamentação, semafórica e advertência. Letra D. De serviços auxiliares, advertência e faixas de proteção para pedestres. Letra D. Vejam a questão. Que alternativa correta é a letra? A. De regulamentação, advertência e indicação. Questão 28. Diante da placa, que temos a placa. A é a placa R19. Você, letra A, reduz a velocidade e, se necessário, para seu veículo. Dando preferência aos veículos que circulam na via preferencial. Letra B. Mantém a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. Letra C. Para seu veículo e olha bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. E letra D. Circula somente no sentido indicado, neste caso, para o lado direito. Veja a questão. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra B. Mantenha a velocidade igual ou abaixo da velocidade indicada na placa. A velocidade indicada na placa é 80 km por hora. Então, ele é permitido andar até essa velocidade aqui. 80 km por hora. Ou abaixo. Vamos à próxima questão. Questão 29. Diante da placa, aqui temos a placa R20. Entende-se que é letra A. Proibida a entrada ou a passagem de veículos de carga na área ou via sinalizada. Letra B. Proibida a entrada ou passagem de veículos automotor na área ou via sinalizada. Letra C. Proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Letra D. Proibida a circulação de toda a maquinaria agrícola na área ou via sinalizada. Veja uma questão. Veja uma placa. A alternativa correta é a letra C. Proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Questão 30. Diante da placa, aqui temos a placa R21. Entende-se que letra A. Aqui só é permitido a circulação de veículos com o peso indicado na placa. Letra B. Aqui só é permitido a circulação de veículos com a largura indicada na placa. Letra C. Aqui só é permitido a circulação de veículos com o comprimento até o limite indicado na placa. E letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Veja a questão. Veja uma placa. E a alternativa correta é a letra D. Aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. Este é o símbolo de alfandega. Esta placa aqui, a placa R21, chama-se alfandega. E aqui você é obrigado a parar para controle alfandegário. E aqui você é obrigado a partir da placa. E aí E aí Obrigado.